Quais são as faculdades de Moçambique? Será que em Moçambique tem faculdade pública? Será que posso fazer uma licenciatura, um curso de mestrado e um doutoramento em Moçambique? Quanto tempo dura uma formação em Moçambique? É isso que você vai poder conhecer ou saber neste vídeo de hoje. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo, Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje hei de falar das 5 maiores faculdades públicas de Moçambique. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Demorou? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir agora. Estará também a passar aqui na tela. E sem mais delongas pessoal, bora mergulhar neste lindo e maravilhoso conteúdo. E aí pessoal, voltando aqui ao assunto, dizer que primeiramente vamos falar da UM. O M também é conhecida como Universidade Eduardo Mondelani. Essa faculdade tem vários cursos. A princípio, na sua maioria, são cursos de Engenharia pessoal. E alguns cursos para o pessoal de saúde. E tem vários outros cursos pessoal. Estou a falar também da Economia, da Política. Enfim, muitos outros cursos. E para entrar nesta faculdade pessoal, você deverá fazer um exame de admissão. Que isto no Brasil significa uma vestibular. Então, a maioria das faculdades públicas do Brasil fazem o vestibular. Inclusive, a MNM. A GIS, MNM. Fazem também a vestibular. E dizer que as principais categorias dessas faculdades para lecionar são Licenciatura, Mestrado e Doutoramento pessoal. E dizer que no curso da Licenciatura, a sua duração é de 4 anos. E para quem quiser fazer a Medicina, a sua duração é de 7 anos pessoal. E dizer que em certos cursos, ou bem dizer, ao fazer Mestrado e Doutoramento, o ano varia entre de 2 anos a 3 anos, minimamente pessoal. Porque acho que são os cursos mais básicos e mais altos. É neste contexto que eu quero dizer. E também de lembrar que a Licenciatura é o único curso da Universidade que você custa para sair. É muito complicado pessoal. Não sei os porquês. Mas bora aqui para a segunda faculdade pessoal. A segunda faculdade pessoal é a Unisambês. Essa faculdade tem vários cursos. E a princípio também, todos eles são cursos de Engenharia. E de lembrar também que esta universidade é anexa da UEM. E tem também Unilúrio, Unisave e Unisambês. Que assemelham-se a esta faculdade pessoal. E dizer que para entrar nesta faculdade, deverá fazer exame de admissão. Que no Brasil, isso quer dizer uma vestibular. Não sei como é que se diz na Angola, mas no Brasil quer dizer uma vestibular. E as principais categorias para lecionar nesta faculdade são Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. No curso de Licenciatura, a duração é de 4 anos. E para quem quiser fazer a Medicina, é de 7 anos pessoal. E diga aqui nos comentários, quanto tempo dura o curso de lá no Brasil. Quanto tempo dura em cada curso e quanto tempo dura a Medicina lá no Brasil. E bora aqui para a terceira universidade ou faculdade pessoal. A terceira universidade ou faculdade pessoal é a UP, Universidade Pedagógica. Essas faculdades tem muito mais a ver com o curso de professor. Já que o nome já tem Universidade Pedagógica. E também para aquelas pessoas que querem aprofundar para se tornarem pedagógicos ou docentes. Para entrar nesta faculdade, você deverá fazer exame de admissão ou uma vestibular. Isso quer dizer lá no Brasil. E as principais categorias desta faculdade para você acionar é a Licenciatura que está disponível cá na minha província. E caso você queira fazer o mestrado ou doutoramento, você só poderá fazer isso na capital do país, que é o Moçambique. E a duração de cada curso de licenciatura é de 4 anos pessoal. E para mestrado e doutoramento, o tempo varia entre 2 a 3 anos pessoal. Enfim, é muita e bela coisa pessoal. E bora aqui para a quarta universidade pessoal. A quarta universidade pessoal tem muito mais a ver com institutos. Isto quer dizer que é Instituto Superior Politécnico. Pessoal, pelo nome já deu para perceber que esta instituição é de curso técnico e de curta duração. Que varia entre 3 a 4 anos pessoal. Dizer que em certas instituições podemos encontrar quase todos os cursos semelhantes a da faculdade. Desde o curso de Engenharia, Direito, Política, Economia, entre vários outros cursos. E a princípio, muito mais ou na sua maioria, são cursos de profissionais de saúde que podemos encontrar nos institutos pessoal. E dizer que em certas instituições para entrar não se faz exames de admissão. E na sua maioria são universidades ou institutos privados pessoal. Que mensalmente você deverá pagar em geral em si. Então, a principal categoria para lecionar é a licenciatura apenas que está disponível neste devido momento. E em todas as instituições ou institutos pessoal. E bora aqui para a quinta e última faculdade pessoal. A quinta e última faculdade pessoal é UCM, Universidade Católica de Moçambique. Primeiro dizer que essa faculdade é privada e as pessoas de cá de Moçambique recorrem como última opção. Porque a mensalidade é bem cara pessoal, bem cara. Mas vale a pena estudar lá né. E neste contexto, dizer que o meu primo Aurélio do Rosário Júnior está fazendo a sua faculdade nesta faculdade. Duplo sentido mano, duplo sentido. Nesta universidade e acho que é muito bom, mas muito bom mesmo. Para lecionar nesta faculdade pessoal, não é preciso fazer exame de admissão ou uma vestibular. Basta a pena tu ter os teus documentos e dinheiro, chegar lá, pagar e daí já poderás entrar e estudar. E dizer que tem vaga para todo mundo, as vagas acho eu que são ilimitadas. Não sei, sei lá, talvez são ilimitadas. Mas naquelas outras universidades pessoal, dizer que lá também se chumba muito e para você admitir não é fácil mano. Não é tão fácil como vocês podem vir a pensar. Por exemplo, o curso que eu queria lecionar, estava lá matemática e física. Mano, aquilo foi uma bosta brother. Foi uma bosta, tá ligado? Mas enfim, é isso mano, é isso mesmo. E voltando ao assunto, dizer que nesta faculdade podemos encontrar vários cursos pessoal. Desde engenharia, saúde, direito, economia e política. E também para todos aqueles que estão a fazer política, economia, direito, saúde, engenharia. Um salve, é muito bom fazer esses cursos aí. Porque afinal de contas, assisti um vídeo há dias atrás que dizias. Cursos em alta, malta marketing digital, programação, informática, não sei o que, blá blá blá. Entre vários outros cursos que você pode lecionar e no futuro terá um bom emprego. E as principais categorias desta faculdade pessoal para lecionar são licenciatura, mestrado, doutoramento. E a duração de cada curso é de 4 anos pessoal para licenciatura. E 7 anos para aquela pessoa que vai fazer medicina. E para quem quiser fazer o mestrado, o mestrado dura por aí 2 a 3 anos pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso você gostou, não gostou, deixe o seu like, subscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram. Começa a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. Isso é tudo pessoal, fiquem com Deus e até no próximo vídeo. Goodbye, see you tomorrow. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí